Olá, muito boa noite, Lucas do Rio Verde está no ar o Cidade Alerta com muitas informações para você até as 18 horas e 45 minutos. E se eu fosse você, eu não deixava de entrar em nossas plataformas digitais. TV Conquista, LRV. E começamos o Cidade Alerta de hoje falando da reforma da Previdência Estadual, que poderá impactar os 141 municípios de Mato Grosso, que terá que se adequar à nova legislação estadual. Assim que as alterações forem concretizadas pela Assembleia Legislativa. Isso porque mudanças são feitas por meio de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que é o único instrumento que altera a carta magna do Estado. Dessa forma, apesar de os municípios terem suas próprias normas, eles poderão ter que se atender ao que determina a legislação estadual. Uma vez que a Constituição Estadual se sobrepõe às leis municipais. Se o Estado aprovar a PEC juridicamente, os municípios de Mato Grosso terão prazo para se adequar a novas normas, conforme prevê a hierarquia. Ou então, teremos que apresentar uma justificativa plausível para não adotar as medidas impostas com base em estudos, levantamentos, enfim, material concreto. Explicou o presidente do Cuiabá Preve, Fernando Jorge Mendes. E você já viu alguém mexendo no celular enquanto dirige? Você já fez isso? Essa prática é considerada infração de trânsito e o pior, pode custar a vida.